Muitas pessoas não entendem o motivo de tantos fracassos. Energias negativas lhe sufocam e a vida parece carregada de problemas e frustrações. Você está cansado, cansada da vida que tem levado? A realidade é que você precisa de um descarrego em sua vida. Nos encontros de sexta-feira, vamos iniciar a grande sessão do descarrego no Templo de Salomão. Pela fé, você vai receber energias positivas e a luz que vem de Deus. Sexta-feira, grande sessão de descarrego no Templo de Salomão, às 10h, 15h e 20h. Avenida Celso Garcia, 605 Brás.